Muito bem, construtores sorrateiros, vamos fazer este bolo de aniversário. A receita manda por leite e manteiga, sal e bicarbonato de sódio, açúcar e farinha. E por fim, granulado colorido. Acham que os ingredientes chegam? O bolo tem de ser esta, esta especial, Bapetúnia. Então vamos pôr mais coitas. Está bem. Agora, juntamos cocos, ciscla, cenouras frescas, umas belas gomas, este vai animar o dia da Bapetúnia. Em conclusão, as porcas de roda são os heróis anódimos de uma roda. Obrigada, obrigada. Muito interessante. É, não é? Bem, tenho de ir andando para ver as minhas hortaliças na estufa. Adeus. Olá, preciso de reforços. Olá, Bapetúnia. Estou agora a fazer uma pausa para me pôr em forma. Também queres? Conta com esta porquinha. Ei, para onde é que foi o Bugs? O que foi? A canção é muito lenta. Então vamos animar. Tudo bem, malta? Tanto temos de misturar os ingredientes, mas a taça está a transbordar porque enchemos muito. Como é que os misturamos agora? Chamamos o nosso Diabo da Tasmânia preferido. Oh, Taz. Temos aqui um trabalhinho para ti. É muito para misturar, mas esta batedeira ajuda. Taz mistura! Cuidado com os chaltitos! Taz acabou! Um bigado, Taz. Ei, Lola! Precisas que destraia a Petúnia? Foi feito para isto. É hora de enxermos as formas. Ei, mas isto! E mais uma! E mais uma! E mais uma! E mais uma! Foi por pouco! Como vai, Sporky? Bem, acho eu. Mas como é que vamos cozer isto tudo? Coyote, precisamos da tua ajuda para cozer um bolo de anjos em camadas. E foi então quando? Percebi que pizza é a minha comida preferida. Oh, uau, que viagem. Bem, o teu camião está como novo. Deixa-me abrir a porta da garagem. Espera! Quero saber se podes instalar um fone de pizza no camião. Demora um bocado, não é? Nem por isso. Eu sabia que este dia chegaria e tem um projeto mais do que pronto. É melhor despacharem-se. Não consigo destraí-la muito mais. Aguenta aí, Taffy. Agora temos o Coyote a ajudar-nos. Eu apresento-vos o Forno de Bolos 4.000. Este bolo vai cozer num instante. Por acaso, ainda demora um pouco. Espero que o Taffy consiga destrair a petúnia. E pronto. Oh, está aqui calor. Vou abrir a porta da garagem para deixar entrar ar fresco. Não, eu gosto de derreter com as minhas pifas. Fica à vontade. Uh, é a tua vez, Porky. Oh, olá, Porky. Ando à procura do meu martelo, petúnia. Será que o viste? Tente estar aqui a algures. As camadas do bolo estão cozidas. O que significa que temos de as empilhar. Oh, é maior do que planeámos. Como é que vamos decorar tudo antes da petúnia descobrir? Não te preocupes, bola. Eu sei quem devíamos chamar. Silvestre. Temos uma tefa que é a tua cara. Mestre da pintura ao vosso serviço. Santa sobremesa é um grande bolo. Começa a decoração. O tempo está a passar. Um trabalho incrível, Silvestre. Agora vamos ao recheio de caramelo. Mil vezes sim! Tiveste sorte, Porky? Não, 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 não. Tenho de continuar à procura. Podem ir para o meu ameco aí. Deixem o caramelo comigo. Temos de nos despachar, Tweetie, a petúnia deve estar mesmo a chegar. Cuidado para não encheres o bolo com muito caramelo, Tweetie. Tem calma! Cuidado é o meu acolhido!